Olá galera, aqui é quem fala para mais um vídeo do canal Pedra... Não, é JP Caixa! Caraca, eu ia falar para o Games, olha como o meu QI é alto. Como vocês podem ver, né, tem meus Brawlers aqui. E eu tenho mais ou menos 30 caixas. Por quê? Caixa grande vale por 3 caixas normais. E a gente vai fazer uma abertura no final do vídeo. Só que aqui, ó, eu vou até provar para vocês. Vem aqui, galera. Cadê a pôr? Aqui? Se foda. Pena! Ó, caixas grandes tem 3 vezes mais... Mais itens do que caixas Brawlers normal. Ah, não, não vale com 3, mas antes... É o que a gente vai fazer hoje. E tem uma caixinha aqui no caminho. Mas, então, a gente vai jogar umas partidas aqui de... De... Eu vou ver, eu vou tentar confidar aqui. Essa é um bocadinho. Se... Sei lá. Vai que dá. Então, Corinho... Recusou meu pedido, se for. A gente vai tentar jogar um combate só. Literalmente tentar, porque eu só... Consegui troféu só jogar, só que não. Eu joguei sozinho. Tá, bora. Então, vem aqui. Tu vem. Aí tá, pô. Não é aqui não. Vai aqui. Isso. Vamos escolher um Brawler que o jogo vem. Não, não vem. Mas que tem pouco troféu. Porque se eu perder, eu não perdo muito. Tá tânico se eu perder assim. Eu vou tentar ir de franque. Vai que dá, né? Então, bora. Vamos começar aqui. Iniciar a partida. Eu vou ver essas meiras dessas caixas aqui no calcio mernético. Por isso que, se você comparar as fichas do vídeo passado pra esse, mano... Eu vou ter diminuído uma boa quantidade. Se ferrou, hein? Se ferrou, hein? Se ferrou, hein? Se ferrou, hein? Ha! Trouxa. Eu fiz a primeira aqui, o... Mano, o maluco, o maluco, o maluco, o Zé Fominha. Não, Zé Caixinha. Aqui, Zé Fominha. Só tem Zé Fominha no Brawler. Não. Eu tô confundindo os nomes e tudo. Será que isso é Demência? Peguei Demência! Tá. Não, você não pega Demência. Você nasce. Vai se ferrar, Robozão. Isso. Pega ele. Melhor player da história. Você viu a jogada mítica do maluco? Sai de mim, desgraça. Por causa disso. Oh, desgranha. Esse frio tá muito ruim. Ah, não. Não fica, não. Eu tenho que encontrar alguém, velho. Vamos pra aquela treta. Eu vou ir lá um pouco. Me salve. Valeu. Oh, bro. Oh, me... Ah, se ferra. Pelo menos perco os percubes. Haha, trouxa. E geral, aqui. Eu papo todo mundo. Eu sou de destruir o maluco. Não, tá de foda-se. Pronto. Matei. Otaku. Otaku fedido. Isso. Segue ele. Vamos cair no PVPzinho. Maroto, meu. Oh, meu. Mano, o maluco. O maluco fica escondido na moita. Na minha frente fica parado. Falando assim. Eu acho que ele não me viu. Porque esse pra mim foi o raciocínio do maluco. Então tá. Beleza. Vocês estão aqui, ó. Pronto. Vamos jogar de novo. Porque a gente ganhou da primeira vez. Mas... Com muita... Não, foi bem fácil. A única coisa que me ferrou foi o robôzão. Mita tu saia. Tu saias das minhas caixinhas. Ela acha que é melhor do que eu. Blau. 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 Preciso de seis tiros. Você está ferrada, Netinha. Irei pegar a caixa daqui de cima. Irei dominar o mundo. Moá. Cabo a rapa. Valeu. Tem um bo ali em cima. Estou ferrado. Não. Ah. Sai, bo. Tá. Eu vou vir aqui pra baixo. E dá uma de danos. Vou matar aquele Eugênio. Aquele coach. Pelo menos é o que eu acho, né? Nebbra. Nossa. Eu fui pego ainda. Caraca, tá lagando. Não vale. Foi lag. Tudo culpa do... Tá, a gente ganhou os troféuzinhos. Vai, né? Vai. Nossa, já passou cinco minutos. Jogui só uma partida, mano. Oh, meu Deus do céu. Cara, pode. Isso é um merda. Também está com poder doido. Ninguém aguenta o poder doido. Espera aí. Quanto bagulho que eu ganho? Ah, não. Não é ouro. Turururururuto. Tá, bora. Eu vou de bloco. Por que Deus quis? Vai. Eu acho que eu estou de bloco. Porque eu não... A internet está tão chupetinha. Oh, meu. Oh, meu amor da estendeiro. Eita. Ah. Ah. Viu, minha mira? Tô tosse de... Geral com bloco. Geral com bloco. Com bloco do Minecraft. Roubadaço. Vai, Shelly. Acaba com ele. Eu não entendi. Porque a Shelly roxou no maluco. Você sai, Shelly. Eu estou mais forte que você. Você ferrou a talha. Filho da... Não. Sai. Meu Deus do céu. Sai daqui. Tem que apertar os malucos, tá ligado? Ah. Por que eu fui para... Quando eu estou tentando me arrumar aqui, eu comecei a andar para frente. E agora eu vou ter que andar para frente e para o lado. Ah, não, não. Não me pega, não. Aí. Verifica mato. Verifica mais uma vez. O pomelo pode ter aparecido. Verifica mais... Tá safe. Não. Morra. Beleza. Ah, não. Tem um Mortis ali. Ah, meu Deus. Olha a minha internet. Por causa da minha internet, descobri onde que Mortis está. Não descobri nada. Ele pode estar vindo para cima de mim. Eu sigo lá. Eu não sei onde que ele está. Ele está aqui. Porra, isso é uma merda, hein. Ah. Morra. Morra. Vai, atrás dele. Já vai ser partido literalmente. Os caras se matando. Você vai perder. Ó. Ó. Você sai. Oh, meu. Tirar já o seu clique, né? Tô tos. Tô tos de manhã. Tô tos de manhã. Tô tos de manhã. Tô tos. É assim que eu mato o inimigo. Ó. 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 Não é assim. Se eu tivesse mais um tiro, eu teria matado ele. Desgra... Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã. Ah, não dá para ver, eu para ruim. Ah, não sei se eu vou abrir. Vou esperar mesmo um pouquinho. Eu vou jogar uma partida de futebol agora, porque... O que Deus quis? Nem... Daí eu chego lá na edição Vou ver meu vizinho Daí o áudio fica uma... Ai, borracha Tem nenhuma brava com papel Pra usar e não perder Foi de relâmpago, Carlinhos Que bosta de choro falso, né? Ninguém merece Vamos ver o nosso timinho Timinho bom Porque tem bb Bb é muito roubada nesse modo Bb roubada Tem gente que só chega Sei lá, dois O maluco chama João Pedro Meu charava, merda Que o maluco chama João Pedro Por que o maluco fez isso? Essa é a minha grande pergunta da vida Porra, eu ia usar a minha última edição Não precisei do relâmpago, Carlinhos Eu pensei que essa partida duraria mais tempo Eu acho que vai durar mais um pouquinho, né? Eu vou usar minha estupor Incrível! Incrível! Não se preocupe Isso é um merda Isso é um merda Eu tava na frente do gol Sem ninguém Tem dois maluco do outro time off E olha a jogada do maluco Se acertar Não acertou ainda bem Faleceu Star power Incrível! Beleza Você tá quase morrendo Incrível! Que feio você Eu acho que eu vou usar minha star power Não sei Nem estupor É só o... Você está ferrado em minhas mãos Cerca 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 Essa porra Incrível! Caralho, borracha Esse foi o meu Deus do ricochete Essa pessoa Borracha Bom Isso que é o jogado de gênio Eu tomei, bebê Oh meu Oh meu Deus Oh meu Deus do céu Bem O meu amor dá dinheiro Oh meu amor Dá Vou pegar mais umas porrinhas aí Tá legal, cara Ninja! Faz o gol! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Joga Joga logo Antes que a gente Mataram Ninja! Vocês são os merda Vocês mataram Fortnite! Que bosta Por que tu gastou saúde aí? Por quê? Por que Deus quis? Por que? Por que Deus Está porra Incrível! Eu sabia que isso aconteceu É tipo questão de honra Faz o gol Por favor João Pedro matou o João Eu nem sei de João Eu nem sei de que o João Não é que eu sou Não era Não bigode Por favor Por que eu disse nada por enquanto tudo é boa 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 ah você não tem nada de qualquer jeito já é bom hum, deixa eu ver aqui vamos ver se ganhamos alguma coisa ai sim moleque ai sim vamos continuar abrindo aqui deixa a gente ganhar outra coisa aqui abrindo ai ai caraca que abertura que abertura que abertura vamos lá vamos abrir a última caixinha e não vem nada beleza não olha isso ai sim carai duas snipers caramba tem um longo alcance carai olha aqui eu queria pão eu queria pão também ai ai a gente vai fazer uma partida né sim né porque eu ganhei porque eu ganhei porque eu sou foda eu nunca joguei de piper na vida como assim você não tinha então não tem como jogar mas tem gente que pega a conta do amiguinho sabe eu não quero vamos ver vamos tentar nossa eu tenho um alcance top vamos ver plau nossa que tipo rápido toma ah ah eu nunca joguei com esse maluco na vida com essa maluca no caso ai ou eu eu não sei jogar de piper eu não tenho mira cavalo tu 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 o que será que eu vou marcar nossa eu vou ta 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 caraca uma boa eu errei o maluco parado no canto não 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 eu sou jogado de filho ai por que o maluco fica no cantinho por que eu não sei toma 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 aaaaaaah eu prefiro morrer do que perder a vida a chave é melhor que pra ela do lado toma 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 caraca que burrice todo mundo foi pro cantinho isso é uma das maiores burradas que você pode fazer na vida pronto ai aaaah piper piper ah ah mas se você gostou do vídeo se você gostou do vídeo dá o like se inscreve valeu tchau